A gente vai lançar dia 7 de dezembro as nossas camisas da coleção 2020 no Overo Peso. Então agora vai ser uma festa de verdade. A gente vai pegar aquele espaço do mercado de carne, que é uma área linda, onde a gente vai colocar um palco lá. Então lá já confirmamos o fruto sensual, mas ele vai ter umas três, quatro bandas. Vai ser um festival de música, na verdade, com um festival de gastronomia, com as boieiras do Overo Peso, onde as boieiras do Overo Peso, na verdade, também vão estar vendendo, vão fazer comidas de festival, mas para elas se remunerarem, não vão repassar nada para o Paissandu. Ou seja, também a nossa conexão com a comunidade, o Paissandu fazendo bem para a comunidade. Ou seja, imagina que o Paissandu vai levar para esse dia umas 4, 5 mil, 6 mil pessoas. Então, obviamente, o Overo Peso, o mercado, vai se beneficiar disso. Então, isso é muito importante, o Paissandu fazer bem para a sociedade, bem para a comunidade. Então, são essas ações que a gente vai fazendo para tentar realmente repopularizar o Paissandu, que sempre foi um grupo popular. Isso que é importante dizer. O Paissandu sempre foi o time do povo.